Aparece aqui no nosso telão o Silmar hoje conversando com a gente direto dos estúdios do Terra Viva. Silmar, passando a bola para ti. Simone, hoje à tarde eu conversei com o presidente do grupo CMA, José João Sanches. Lembrando que a CMA é aquela empresa que é lida de mercado aqui em informações de mercados agrícolas e financeiros. E é provedora, é fonte aqui no nosso canal Agromais e também do Terra Viva. Estou vendo informações tanto de Bolsas de Valores como também e principalmente das cotações agrícolas que a gente apresenta aqui são elaboradas pela consultoria Safa de Mercado, que é uma empresa, uma parte do grupo CMA. Ou seja, é tudo parte da mesma empresa. E a CMA, e essa foi a ocasião, está completando 50 anos agora nesse mês de agosto. 50 anos de atividade, foi pioneira aqui em informações financeiras de mercado agrícola aqui para os nossos produtores, para as nossas empresas. Eu conversei com o presidente desse grupo para falar exatamente sobre esse histórico aqui, que agora se completa com 50 anos. Contou aqui algum dos primórdios dessa evolução lá atrás, 50 anos atrás, quando estava começando a expansão da agricultura brasileira, com a produção de soja, que naquela época era muito pequena ainda, com preços em alta, o que abrigou muitas empresas, e o caso da CMA, a buscar informações rápidas do mercado internacional, da Bolsa de Chicago, por exemplo, dos nossos produtores aqui no Brasil, que naquela época só conseguiu isso através de Telex, por exemplo. Ou seja, uma forma muito precária. Contou um pouquinho dessa história, vamos ouvir uma parte disso nessa entrevista que eu fiz agora à tarde. A gente opera na Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos, na Espanha, e então temos ampliado bem as nossas coberturas, tanto na área de serviços financeiros, como também na área de agronegócios, onde nós temos hoje um coração muito grande voltado a esse segmento agropecuário do país, que representa um PIB bastante importante em nossa vida brasileira. Espero que continue assim e de forma crescente. A gente pegava diretamente as cotações de Chicago e apresentava aos nossos clientes uma grande novidade. muito na frente dos nossos concorrentes da época, que levava algo em torno de 15 a 30 segundos para dar uma cotação de soja, a gente apresentava com 2, 3 segundos de atraso, que era uma grande novidade. E eu ouvi de muitos clientes nossos, que diziam, olha, estamos muito felizes porque ganhamos muito dinheiro, porque quando a grande maioria tinha a informação da cotação 30 segundos, 15 a 30 segundos para trás, nós já sabíamos o que ia acontecer. E isso foi um grande impulso para a nossa companhia, essa inovação que a gente teve a capacidade de fazer. E até hoje a gente lidera isso em muitos setores. Essa foi a grande inovação da CIMER, que trazia informações para realmente em tempo real, na época que, conforme ele disse aqui, era difícil ter as cotações na hora, que elas eram divulgadas lá na Bolsa de Chicago, o que prejudicava muito os negócios aqui, especialmente por parte das nossas treintes e dos nossos produtores aqui do Brasil. Bom, o presidente da CIMER, o José Sancho também fala sobre quais são os tipos de informações que são fornecidas pela CIMER. Vai desde informações financeiras do que é tipo, até cotações agrícolas, também providas por esse grupo aqui, que atende praticamente todo o Brasil e a indústria. Na parte financeira, a gente tem uma expertise muito grande na parte de trading de Bolsa, não só a nível nacional, como internacional. Então, se temos hoje um operador, uma corretora, hoje a gente quiser comprar em tempo real em Chicago, em Nova Iorque ou em Londres, nós temos essa disponibilidade. Já um ponto. O outro ponto é que temos também informações, geramos notícias do estado daqueles momentos que são às vezes cruciais, quando sobe muito a Bolsa, ou desce, ou tem algum evento internacional, a gente está bem atento a isso e nós colocamos isso na tela dos nossos clientes. Nosso diferencial, eu diria que hoje em dia, nós temos na parte financeira uma rapidez de informação, um atraso, um delay muito pequeno de cotações, da ordem de microsegundos. E na parte, temos a gente na mesma tela, a gente consegue acompanhar mercado de renda fixa, renda variável, câmbio e etc. Na parte de agro, então é fantástico, porque nós temos preços primários, você conhece muito bem isso, não só os preços primários, como temos a análise desses preços, desses mercados, consultoria, fazemos uma série de treinamentos para os nossos clientes e sempre estamos juntos, os nossos clientes se acompanhando. As nossas previsões, eu sempre faço quase uma piada, a segurança de que as nossas previsões, elas são muito assertivas, é que todo ano o cliente nos contrata de novo para fazer as previsões para o ano que vem. Então, isso significa que as previsões do ano passado, elas se concretizaram, e isso nos deixa muito felizes. A mudança tecnológica, quando nós começávamos, mudava a cada dois anos. Depois, começou a mudar a cada ano, a cada seis meses. Bom, hoje as coisas mudam a cada mês. Então, é muito difícil você se manter atualizado, se manter... O software é uma coisa que demora muito para fazer. E ele tem uma vida muito curta, porque as inovações são muito fortes, muito... Enfim, muda muito, e a cultura do usuário também muda. O que vai acontecer nos próximos 50 anos? Bom, eu acho que agora, depois do mundo dos microcomputadores de mesa, da internet, eu não tenho dúvida que a inteligência artificial vai ser a nova grande onda. vai trazer muitos desafios, porque é uma coisa bastante desconhecida de todos nós, do povo do usuário, mas nós estamos entrando em uma onda que não tem jeito, é a inteligência artificial. E aí, Grupo CMA, completando 50 anos, fornecendo informações financeiras e agrícolas, inclusive aqui para o nosso canal. Eu volto com a Simone, lá em Brasília, e fico por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Tá certo, Silmar, boa noite para ti e até amanhã. Tchau, Silmar. Tchau.